Os investigados foram surpreendidos no momento em que realizavam o saque nesta agência bancária no centro da cidade Segundo a Polícia Federal do Amazonas, a denúncia chegou na última sexta-feira informando que um alto valor seria sacado naquele dia Então montamos uma equipe grande para levantar Primeiro identificar que a agência bancária era aquela que estava sendo reportada ali para a gente Plotamos a agência, então a gente começou a fazer diligências de campo Para identificar quem fosse eventualmente a possível pessoa apontada Uma vez que na denúncia não nos foi dado nome do envolvido, características pessoais Não nos foi dado nada assim que pudesse identificar fácil essa pessoa envolvida Além dos 3 milhões de reais, os policiais federais apreenderam dois celulares e um carro de luxo Os investigados foram trazidos aqui para a superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos No entanto, os dois não souberam falar qual seria o destino do dinheiro Durante os depoimentos, eles só falaram que trabalham com uma empresa no ramo da educação Que presta serviços para o estado do Acre Apenas falou que tinha muitas dívidas para pagar Que ele teria dívidas em razão do período da pandemia Que a empresa quase quebra, então ele prestou dinheiro de várias pessoas Inclusive agiotas Além de prestar serviços para o estado do Acre Os investigados têm vínculo familiar com o político daquele estado Após passarem pela audiência de custódia, os dois foram liberados Mas vão responder pelo crime de possível caixa 2 Bom, eles já estão respondendo pelo crime do artigo 350 do Código Eleitoral Que é o crime de caixa 2 eleitoral previsto na nossa legislação E aí a gente vai continuar com as diligências Que a gente já vem fazendo nesse inquérito Para identificar outras pessoas envolvidas